Na Isão, ele já há quatro anos estava foragido da polícia, comandado de prisão aberto, e estávamos à procura, já realizando algumas diligências para localizá-lo e prendê-lo. Na data de ontem, recebemos uma denúncia anônima de que ele estava escondido em uma casa no bairro Nova Esperança, local este que a gente já tinha informações anteriores de que ele costumava frequentar. Dessa feita, policiais militares e civis se dirigiram até o imóvel e conseguiram prendê-lo. E aí ele foi encaminhado à delegacia e ainda hoje vai para o CDP de Aracruz. Neizão estava na companhia de uma mulher, delegado, o senhor confirma isso? E se a resposta for positiva, o que é essa mulher no mundo do crime? Certo, parece que realmente ele estava acompanhado de uma mulher, agora ela não tem tanto envolvimento e tanto destaque como o Neizão tinha e era já de nosso conhecimento, apesar dela registrar algumas passagens pela polícia. Delegado, quem é Neizão nessa lista dos dez mais procurados? Quem de fato é? Que crime cometeu? O Anderson Barros, como era o nome dele, conhecido como Neizão, ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídios e por roubo. O último homicídio que nós temos comprovado, que ele praticou, foi no ano passado, em julho do ano passado, a cerca de um ano. E era um indivíduo temido lá na região, por envolvimento também no tráfico de drogas. Pois é, aí nesse caso, agora restam seis, seis procurados naquela lista que o senhor divulgou. O senhor tem expectativa de continuar esse trabalho, trabalho intenso com investigadores? Essa expectativa que também está na cabeça dos moradores. Como é que está esse trabalho todo, delegado, para prender o restante? Felizmente, Oséias, em pouco tempo, após a publicação da lista, já quatro dos componentes dela foram retirados de circulação, graças ao apoio da comunidade que tem apoiado, tem denunciado, tem prestado informações. E esperamos que isso possa continuar, que todos eles, em breve, sejam retirados de circulação, para a gente proporcionar uma segurança ainda melhor para a cidade de Liares. E assim ficou pronto.